Juliana Paz reuniu parte de seus familiares neste sábado, 21 de julho de 2018, para comemorar o aniversário do caçula, Antônio filho mais novo de Juliana Paz e Carlos Eduardo. Batista, Antônio completou 5 anos de idade neste sábado, 21, e ganhou uma festinha em casa para comemorar a novidade, em seu Instagram Stories, a mamãe famosa mostrou detalhes do evento que começou com um churrasco, assim como o parabéns.alto da confraternização, além do caçula, Juliana e Carlos Eduardo também são pais de Pedro, de 7 anos. Juliana Paz está em festa neste sábado, 21, a artista, eleita melhor atriz pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, reuniu familiares em sua casa para comemorar o aniversário. De 5 anos de seu filho caçula, Antônio que ganhou uma festinha íntima com direito a churrasco, muito animada, Juliana que recentemente representou o Brasil em uma premiação nos Estados. Unidos, Unidos, usou o seu Instagram Stories para mostrar detalhes da mesa do bolo, assim como alguns familiares, como primos, sobrinhos e seu pais. Na hora do parabéns, a atriz se juntou ao marido Carlos Eduardo Batista, ao dono da festa e ao primogênito Pedro para soprar as velhinhas. Juliana Paz fez uma festa em casa para celebrar o aniversário do Xula, Antônio. Recentemente Juliana Paz posou só de lingerie para divulgar sua coleção do verão 2019 da Griffith Triumph. Feliz com o seu corpo, a artista declarou, nada nem ninguém. Pode abalar a segurança da mulher, a segurança faz com que a mulher fique poderosa, charmosa e linda. Não importa as imperfeições no corpo, são normais, o que importa é. A mulher está feliz e estando feliz ela fica segura de si. Juliana, no entanto, assumiu em outro momento que recorre sim ao uso ou de editor de imagem para tratar as imperfeições de suas fotos, gente, mas quem não usa, Photoshop, a pergunta não é se eu não uso, a pergunta é quem não usa hoje em dia, sempre tem. Aquela luz maravilhosa que a gente precisa, nem tudo sai perfeito, a gente brinca de tudo hoje em dia, explicou, e justificou afirmando que a vida agitada nem sempre é. A melhor amiga da boa forma, eu estou em São Paulo filmando e acordando cedo todos os dias, o carro passa para me buscar 5 horas da manhã, e diário. Filmagem é dureza, gente, filme é uma pegada diferente, são 12 horas a diária de um filme, não tenho tido tempo de malhar e a gente acaba se alimentando mal. Realmente eu fico contando com a genética e um pouco de sorte, a artista curtiu nova lua de mel com o marido depois de antecipar a comemoração de dia das mães com os filhos, Juliana Paz viajou para as Maldivas apenas na companhia do marido, o empresário Carlos Eduardo Batista, depois de passar cerca de 10 dias no lugar que ela chamou de paraíso e agitar a web com seus looks vibrantes e clássicos, a artista voltou ao Brasil e registrou um momento em que reencontrou os meninos, viajar é bom, mas... voltar e encontrar os moleques é bom demais, eita saudade, ela escreveu na legenda de um clique ao lado de Pedro e Antônio, 21 de julho de 2018, 20 horas e 51 minutos, acompanhe também as últimas notícias dos famosos pelo nosso Facebook.